Já ocupando o posto de número 1 do ranking até 70kg, Charles Dubronx pegou o número 4 e fez Strogonoff. Venceu e convenceu com direito ao nocaute fulminante no primeiro round. A lógica, então, sugeriria que a revanche com o Slama Rachev, atual campeão dos leves, estaria selada, certo? Não tão rápido. Como sempre digo aqui no canal, no UFC, dois só brigam quando três querem. Então vamos analisar o cenário com calma. A primeira parte envolvida, Charlinho, claro, tem todo o interesse. No microfone do Daniel Cormier, desafiou o Slama Rachev e disse que no primeiro encontro só usava 12% das suas capacidades. Só que nas entrevistas posteriores e até na coletiva de imprensa, ele fez um adendo. Já voei pra Abu Dhabi pra enfrentar o russo. Que tal agora nos encontrarmos num território neutro ou no Brasil? O pedido, claro, faz sentido. Vem a nós e ao vosso reino, porque só ele luta fora de casa. Só adianta que o pedido não vai rolar. Abu Dhabi é um investidor tão pesado, mas tão pesado, que Dana White já começou a montar esse card tão especial do dia 21 de outubro, em maio. E o único campeão muçulmano em atividade será o prato principal. Não tem jeito. Se Charles quiser tomar o seu cinturão do Slama, terá que ser lá. O bom é que dessa vez faltam 4 meses e meio pra luta. Então o Charles terá tempo suficiente pra fazer um bom campe e se adaptar ao local, ao ambiente. Aliás, recomendo fortemente que os caras façam a parte final do campe lá mesmo. No fuso, no clima, nas condições do local. O Oriente Médio é outro planeta. É bom estar com o corpo adaptado. No Brasil, então, esquece. O máximo que a gente ganha em 2023 é aquele Fight Night em novembro. E a luta principal vai ser Malhadinho vs Curtis Blade. Do ponto de vista comercial, com a gente aqui pagando em real, não faz nenhum sentido. Mas acho que essa objeção do Charles não é das maiores. Se o contrato pra luta chegar, ele topa lutar até em Marte. O objetivo não vai mudar por causa do local. Então, bola pra frente. Bom, um dos envolvidos já disse sim. Agora vamos analisar o lado do outro envolvido. Slama já disse publicamente várias e várias vezes que gostaria de enfrentar adversários novos, ao invés de dar revantes. Quer construir o legado dessa forma. Na disputa pra enfrentá-lo, temos Charles, agora na pole position. Alexander Volkanovski, que ainda precisa bater o Pantera no mês que vem. E o detentor do cinturão BMF, Dustin Poirier ou Justin Gates, que trabalham no dia 29 de julho. Seria o Scarne um cara que o Charles já finalizou passar à sua frente? Seria. Mas e se o Poirier, um dos americanos mais populares atualmente, brutaliza rápido, desafia o Mahashev e o russo pede ele ao patrão por ser inédito? Já vimos coisas parecidas acontecendo. Após o evento de ontem, Slama só comentou o seguinte, abre aspas. Parabéns, Charles, mas ainda existem níveis diferentes nesse jogo. Hoje, pela manhã, no podcast australiano Submission Radio, veio um aceno um pouco mais concreto do Javier Mendes, principal treinador do campeão, abre aspas. Não achava que o Charles pudesse impressionar tanto. Ele conquistou o direito de ser o próximo. Não vejo como não ser. Ele fez o suficiente. Beleza, deixamos esse ponto de interrogação do lado deles e passamos pro homem que assina os cheques. Olha só o que o Dana White disse ainda na coletiva de imprensa, abre aspas. Charles foi incrível e estou muito animado pra ele e Slama lutarem de novo. Não garanto, mas faz sentido. Volver na terça-feira, sem enrolar. É a luta que faz sentido, a luta que deve acontecer. No final das contas, duvido que o Slama se recusaria a enfrentar o Charles se o UFC propusesse a luta. O empresário do cara é o Alie Belassiz, praticamente um parça do Dana White. Já vimos o presidente ser mais firme do que isso no fechamento de uma luta e depois mudar de ideia? Já. Algumas vezes, inclusive. Mas, de qualquer forma, é fato que o Charles está na pole position, na liderança pela próxima disputa de cinturão. Tanto isso é verdade que algumas casas de apostas já se adiantaram e começaram as suas projeções pro duelo. E pra surpresa de absolutamente ninguém, o brasileiro, o Eterna Zebra, abriu preterido na proporção de 4 pra 1. Slama bizarramente favorito. Mas, bastante mais do que na última. Claro, aí quem faz as odds leva em conta o fator casa. Abu Dhabi estará toda no córner do Mahashev quanto o retrospecto. A primeira luta entre eles. Eu espero, inclusive, que o fator popularidade global pese aqui. Porque Charles é o quarto lutador ativo no UFC com mais seguidores nas redes sociais. Tá bem próximo de empatar com o John Jones, inclusive. E, finalmente, só uma pequena ajuda do timing e do destino. Porque 4 meses é muita coisa. Pode rolar muita doideira nesse meio tempo. Primeiro que já tem o enviesamento pelo mais recente, normal do ser humano. E porê, Volkanovski vão lutar mais à frente. Ainda tem doença, lesão, suspensão médica, bolsa, preço, a vontade de Abu Dhabi. Tudo isso influencia. Nas condições normais de temperatura e pressão, no retrato de agora, Charles, sim, terá a sua chance de vingança. É só torcer pra que nada extraordinário aconteça até lá. E, claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. Sei que tô sendo um pouco mais conservador de não dar essa luta como fechada. Mas o presidente não garantiu. Existem outras possibilidades. Falta bastante tempo. Então, vamos com calma que o santo é de barro. Vamos com calma que o andou. Vocês sabem aquele ditado do Lucas Carrano, né? E o que vocês acham? E aí, já tá fechado? Vai ser o Charles mesmo? Ou o meu conservadorismo aqui faz algum sentido? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. E aí, falando em Lucas Carrano, não percam o podcast dessa semana. Eu, o André e o Carrano embrulhamos o UFC 289 do último sábado em Vancouver, no Canadá. Falamos sobre as lutas principais. Ficou bem divertido, como sempre. E você confere clicando no link aqui de cima. Ou nas redes de áudio, né? Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã. E até amanhã.